Desi, da cor, tem um peixe no meu bolso, da minha roupa crocodilo, eu amo os animais Não me faz ouvindo pouco, lei da selva, predomina quem for sagaz Mas é favelada e faz o dobo, roba a cena, vende rima e eu não trafico mais Melhor forma de dar o troco, ver de novo, avançando, correndo atrás Vende, vende, mora lá na sua, mas rente, eu sou pitbull, entende, tu não vai me ter paciente Eu dei o verme, na curva do S, vive como prefere, de rolé, em copo, eu tava, eu fui ao PL Na vida de artista, nós é tudo o que elas querem, senta na minha pica, depois fala Tu é minha vida, tu, tu, agora esse é meu cheiro, já é comum pra nós do Rio de Janeiro Eu tô por me deixar satisfeito, coro city aqui só tem artilheiro Eu tô por me deixar satisfeito, coro city aqui só tem artilheiro